Robert Renan, lembra que ele entrou nos instantes finais da partida? Entrou no lugar do Vitão e ele vai pra cobrança. Autorizado, ele contra Gabriel Vasconcelos, lá vai Robert Renan, bateu com cavadinha e perdeu, pegou Gabriel! Gabriel! Quis inventar o Robert Renan! E agora se desespera. Robert Renan, cavadinha, pra quê? Gabriel foi lá e catou! Agora tem tudo pra ir pra final do Galchão Juventude! Robert Renan, na cavadinha, Dani!